Boa tarde então a todos, vamos dar seguimento aqui Professor, professor Elipse, professor agora Então nós vamos dar seguimento agora com a palestra Eficiência do CrecMoto com demonstrações Então quem vai conferir essa palestra é o engenheiro Raimundo Popolo Ele é italiano, nato E ele é engenheiro eletrônico, politécnico de Nápoles Tem especializações internacionais, pesquisador de free energy Em motores magnéticos de alta eficiência O Raimundo é nosso colaborador Ele é engenheiro eletrônico, muito bom nesse ramo da engenharia eletrônica E ele trabalhou no desenvolvimento de computadores, unidades para computadores Os primeiros computadores no Brasil, se devem graças a ele Então ele com essa alma generosa Ele decidiu se juntar à equipe do CrecMoto E entrar a desenvolver circuitos eletrônicos Para que o CrecMoto pudesse funcionar Para virar um produto de mercado Uma dificuldade que nós estávamos tendo era com circuitos eletrônicos Que é um produto novo, totalmente novo E requer uma eletrônica diferente O Raimundo é uma pessoa muito idealista Que se juntou a nós com essa finalidade De entregar ao mundo um autor Com todas as vantagens que ele vai falar agora Raimundo, a palavra é sua Obrigado Boa tarde, bem-vindo Se tiver algum problema, depois no final da palestra Você que me faz as perguntas Que eu esclareço o ponto que eventualmente não se dá Ah, precisa falar mais devagar Devagar, por favor Ok, então nós hoje vamos falar sobre o CrecMoto Que é uma revolução científica Que quebra os paradigmos históricos Isso eu pude ver pessoalmente Porque ontem eu fui apresentar O funcionamento e a teoria desse motor Muitos professores, meus colegas Gente que eu conheço já faz muito tempo Ficaram meio séculos E alguns até nem acreditaram Que poderíamos ter na mão Um motor que funcionasse A um terço da sua energia Da sua potência instalada Mas essa palestra Vem provar para vocês Que isso é uma verdade E o painel demonstrativo Que temos ao lado Será o mesmo instrumento Que eu vou utilizar Para ir de faculdade em faculdade De escola técnica e escola técnica Para mostrar através de instrumentos Que o CrecMoto É uma verdade Ele gasta um terço Até um quarto Em certas aplicações Da energia De outros motores clássicos Como os motores acertos Ok Então eu trabalho pela DeLorenzo A DeLorenzo obviamente Me ajuda em fazer esse trabalho Não é o meu trabalho normal Então a DeLorenzo Ela trabalha em sistemas didáticos Para a formação técnica e profissional E o painel que nós temos ao lado Nós projetamos para seguir a mesma linha O nosso compromisso É promover o desenvolvimento De novos conhecimentos Habilitados e tecnologias Para satisfazer a necessidade De soluções inovadoras Isso é o nosso erro Agora Uma solução inovadora Então vamos ver qual é O que é o motor? Ele substitui com menor custo E maior eficiência Os motores atuais Quais são os motores atuais? Podemos fazer uma classificação Esta é uma classificação Que eu perguntei na internet É válida para todos os tipos de motores Existem praticamente Três tipos de motores no mercado Basicamente Que representam 98% do gasto mundial Da compra mundial de motores São os motores de corrente contínua Os motores de corrente alternada São os motores universais Que podem trabalhar Tanto em corrente contínua Como em corrente alternada Onde combina um assunto de custo mais elevado Necessita de uma fonte de corrente contínua Ou um conversor E tem velocidade ajustada Isto é o próximo avantagem Os motores de corrente alternada São de baixo custo Eles são facilmente conectados Na rede elétrica São de construção simples Tem grande versatilidade É só fácil de fazer manutenção Os motores universais Têm vantagem e desvantagem Dos dois tipos As vantagens do uso De motor AC Ou de corrente alternada Podem ser verificadas Assim quando comparadas Aqui neste quadro Quando comparadas Com os motores de corrente contínua Eu fiz este quadro Porque não vou voltar a falar Sobre o motor de corrente contínua Visto que eles são inferiores Em prestações Ao corrente Ao motor de corrente alternada E a comparação Que vou fazer daqui para a minha arte Será entre o que é do motor E os motores AC Então por que os motores AC Não são tão bons Quanto os AC Primeiro O motor AC Mais barato Do motor de corrente contínua É reduzindo o custo de compra Ele vai reduzir também O valor financeiro dos estoques O acionamento AC É mais barato Que o acionamento De corrente contínua Isto reduz o custo de compra E o valor financeiro também A eficiência do motor AC É melhor do que os motores AC De corrente contínua Garantindo uma redução No consumo de energia E um menor aquecimento Do motor Temos uma redução Até 200% No custo de manutenção Porque os motores AC Têm mil peças de fabricação Só fabricados Com mil peças A disponibilidade comercial Do motor AC É muito alta É fácil de comprar O motor AC Os motores de corrente contínua São difíceis de cobrar Os motores AC Normalmente Têm tamanho menor Que o motor de corrente contínua Então por essas razões Nós vamos comprar O que é para o motor Com o motor AC Então vamos analisar Os motores AC De corrente alternada Monofásicos e trifásicos Normais E de alto rendimento Que são os mais amplamente Utilizados no mercado O motor AC Existe em duas versões A clássica Vamos dizer É de alto rendimento Hoje é proibido Construir e produzir Motor clássico De baixo rendimento Ou os normais Se constrói somente As fábricas Foram vinculadas por lei A produzir somente Os motores De alto rendimento A diferença Construtiva Entre os dois É mínima É praticamente O que se ganha Com o salto rendimento É 2 a 3% Portanto a diferença Não é tão grande assim Tá Então daqui para frente Todos os motores Trifásicos que vamos Utilizando como referência São de alto rendimento Em que setor da sociedade São utilizados os motores De corrente alternada? Vamos lá A que tem uma lista? Então Nós temos os motores Os motores são utilizados Em vários setores Cada setor aqui está Em cada O seu rispettivo Gasto Consumo eletrico Em gigawatt Então o setor Energia que oferece Residencial Ele gasta 73.770 gigawatt Por hora E o setor industrial 137.774 gigawatt Somente esses dois setores Já montou Mais da metade De toda a área Coberta pela energia Elétrica do país Estou pegando Somente esses dois setores Para comparação Porque eles Somente já formam Uma boa quantidade 50-60% No setamento Residencial De 73.770 gigawatt Os motores Montou Por 40% E eles Ocupam Ou utilizam 29.508 gigawatt Na área industrial Que é bem maior Que é 137.774 gigawatt Os motores Utilizam 50% Desta energia Que corrisponde 268.887 gigawatt Veja que Os motores Em todo o caso Na zionale Amontoam A 43% Isto quer dizer Que praticamente Em qualquer Em um tipo de edifício Ou indústria Lá tem os motores Instalados E medianamente Esses motores Utilizam 43% Da energia Que é Nela Sopra Que é uma indústria Ou aquela residenz Aqui de frente O consumo Dos motores Utilizados No segmento Indústria Da universidade É residencial Então Resulta Em 29.508 Mais 68.877 Dá um total De 98.395 gigawatt Convertido Em megawatt Isto aqui Dá 98.395.000 O que é O motor Atualmente Pode substituir Com muita eficiência 50% No mínimo De vantagem Com os motores A ser pequenos Na faixa De 100 a 746 Watt É diversa A 15% Dos motores Médios Na faixa De 100 A 5.000 Watt Aqui eu fiz Um quadro Comparativo Se a gente Pegar então O setor Residencial E o setor Industrial Cujo Consumo Está lá Marcado Com a utilização De motor Percentual Que está lá Marcada É assumido Que o motor Tem 50% De rendimento De vantagem Sobre o outro Na área residencial E de 10% Na área industrial Nós vamos economizar Então 14.754 Gigawatt Mais 6.889 Gigawatt Dando um resultado De economia De 21.643 Gigawatt Gigawatt Essas consequências Um pouco Da pesquisa Que eu fiz Na internet E dos números Oficiais Que eu peguei Da internet E foi um oficial